Eu volto com Douglas Fernandes, lá na região de Campinas, lá na minha campininha. Moradores lá da região estão com medo de uns mocós por lá, viu? Olha lá, olha lá, olha o flagrante aí das imagens do circuito de segurança. Olha lá, pessoal, olha lá a pé baiada caindo pra dentro, ó, pra furtar, pra comprar tudo de crack, pra trocar tudo em pedinha. A turma dos beija lá, tá lá, organizado, um vai olhando do lado da rua pra ver se não vem a polícia, o outro do outro, passou pra dentro, olha lá, ó. Aquilo ali vai terminar com furto, vai terminar com furto. E é pra lá que eu vou agora ao vivácio com Douglas Fernandes. Douglas? Esse mesmo, viu, Branquinho? Você conhece muito bem aqui a região de Campinas e sabe que, infelizmente, de certa forma, né, Campinas vem sendo dominada por usuários de drogas e com isso vem aumentando também a quantidade de mocós. São vários mocós que surgiram aqui na região justamente porque estão abandonados e acabam servindo aí pra esses usuários. Esse aqui, por exemplo, que nós estamos mostrando, é um conjunto de quatro. O morador aqui, o proprietário, desculpa, tentou proteger o imóvel, colocou serpentina, concertina, só que aí eles conseguiram também violar esse equipamento, que é muito perigoso, inclusive, e também colocou cadeados em todas as entradas. Só que olha o que eles fizeram com esse aqui, Branquinho, ó. Eles acabam violando também a corrente pra poder ter acesso a esse conjunto de kitnet. Vou pedir pro Santiago mostrar, porque aqui nós temos também outro cadeado, mas a gente nota que tudo aí já foi levado. Vamos andando aqui pra mostrar a situação de uma outra kitnet que, inclusive, segundo os moradores, foi aí tomado, de certa forma, por um casal que teve que ser expulso do imóvel justamente porque eles estavam aqui furtando. A gente vê que a fiação aqui, boa parte dela, foi levada. Aqui nós temos o teto, que foi violado também. E é dessa forma que os moradores estão convivendo com essa falta de segurança justamente pela grande quantidade de mocosas. Só aqui na rua Corumbá não, viu? Aqui em outras ruas também a gente tem um registro dessa situação se repetindo com muita frequência. Agora a gente vai conversar com quem realmente precisa conversar, que são os moradores que estão preocupados com essa situação, porque isso aqui constantemente traz uma insegurança tremenda pra vocês. Muita insegurança. Nós aqui em Campinas não temos sossego. Esse moco aqui, na Senador com a Laranjeiras, tem outro moco. E a gente não tem sossego, nem pra sair de casa, pra chegar, porque tem que estar sempre acompanhado, porque eles estão sempre... É como você falou, estragaram a concertina, roubaram do meu vizinho ali. Você não tem sossego aqui em Campinas. A gente queria pedir uma ajuda pro poder público, quem for, pra nos ajudar. Porque a gente tá numa situação muito difícil em Campinas. Vocês estão aqui porque vão conversar com a gente. Mas chega seis horas, seis e pouco, ninguém fica na rua. Não, não fica. Não tem como ficar. Não tem como. Pra sair de casa você tem que ter alguém te ajudando, te apoiando. Pra você chegar em casa é complicado. Tá muito difícil. A gente pede ajuda, socorro, porque a gente tá precisando. E esse conjunto de kitnets aqui é uma dor de cabeça já antiga. Há pelo menos dois anos vocês convivem com essa situação. Sim, tem mais de dois anos. Aqui tem mais de dois anos. A casa em frente à minha, lá com outro moco, também já tem mais de dois anos. E nós reclamamos pros proprietários, eles não tomam decisão. Lá em frente à minha casa, é dia e noite, os moradores de rua entrando e saindo. Não sei se é usando droga, não sei o que que é. É dia e noite falando. Conta pra gente, desta casa ao lado da senhora, que tem uma grade que já foi violada. E eles ficam ali constantemente. E tem um detalhe que chama a atenção, que quando a polícia aparece, o que que acontece? Eles somem, pulam lá pro fundo e no fundo tem um lote vago, cheio de bagunça, cheio de lixo. E é muito difícil. Depois das 16h30, 18h30, ninguém mais pode sair. Pra mim trabalhar, meu vizinho ao lado fica aguardando eu entrar no carro, porque não tem como eu sair. Não tem como. É mala, mas é mala mesmo. E aqui eles arrombam esses locais, justamente na madrugada, porque esse aqui foi violado por volta de duas, duas e quinze da manhã. Sim, a madrugada e também a tarde. Já teve período de tarde, desentrar e invadir. Do lado da casa que tá, não tem ninguém, a casa que mora ela e mora minha mãe. E a casa da minha mãe já foi assaltada. Então já levaram televisão dela, já levaram botijão de gás, não tem sossego. Campinas, infelizmente, hoje tá uma coisa de louco. Tanto aqui pra cima, como também um pouco mais pra baixo. Perto do Bretas, aqui embaixo, aqui, tá tendo invasão lá. Então, assim, não tem mais sossego, infelizmente. A senhora tava contando então que já entraram, inclusive, na casa da senhora. Eu tinha de fazer o muro altão e colocar essa cerca, porque eles entraram lá, eu tava pro trabalho, arrebentou a janela do meu quarto. E roubou a televisão, roubou minhas coisas, tudinho. Cheguei de serviço, tava limpo na minha casa. E isso, os usuários de drogas aqui da região? Isso. Aí hoje eles tão, assim, fazendo a casa do meu lado lá, né, de Mocói, é o tempo inteiro, é de dia, é à noite. Inclusive a situação que ela tava contando, né? A polícia chega, aí eles veem a presença da polícia, correm pros fundos. Eles saem pra fora, passam 10 minutinhos e estão de volta. Na mesma hora eles voltam. É impressionante. Eu tenho uma câmera, eu fico olhando a noite inteira, entrando e saindo. Para carro, para moto, a noite toda. Então a movimentação é grande, inclusive no tráfico de drogas, né? Porque tem que fornecer a droga pra que eles façam uso, né? Eu imagino que possa ser, né? Possa ser, porque não tem como. O que é que eles vão lá tanto fazer? E como é que é viver diante de tanta insegurança? Muito medo, muito medo. Eu coloquei minha casa à venda, não consegue nem vender, porque ninguém quer comprar. Então como você vai comprar em frente ao Mocó? Ninguém, nem vai, nem vai olhar. E eu tô difícil de morar lá, porque não tem como ficar lá. Tá naquela, viu, Branquinho? Onde é preciso o poder público trabalhar, de certa forma, com mais rigidez, pra poder trazer um pouco de sossego pra esses moradores. Que a gente sabe que não é só aqui na Rua Corumbá, mas em toda Campininha. Douglas, você e o Santiago, vocês estão aí na Corumbá, esquina com a senadora Moraes Filho. Desce com o Santiago e mostra a senadora Moraes Filho aí, porque nós estamos, inclusive, mostrando nas imagens, a senadora Moraes Filho, é a rua que dá acesso aí, o Santiago vai virar à esquerda, é a rua que dá acesso ali ao ginásio de esportes de Campinas. Ginásio de esportes que deveria servir à população, que na minha época de adolescente servia à população. Cheguei aí e vejo o lado do Oscar Schmidt, o Mão Santa, na época que jogava na seleção brasileira de basquete. Hoje, ele serve aos noiados. Hoje, o ginásio de esportes de Campinas, ele serve a quem? Aos noiados, que usa aquilo ali como abrigo, um tráfico de drogas absurdo por lá. E aí, essa aí é a senadora Moraes Filho. Do lado direito ali, ó, da imagem, é o Mocó, que o pessoal falou que dá acesso também ao outro lado do lote Maldio, na Rua de Baixo. Eu cresci, nasci em Campinas, era um dos locais mais gostosos de se viver em Goiânia. Aliás, era o melhor local para se viver em Goiânia. Parecia que você estava vendendo no interior, numa cidade do interior, só que era na capital. Hoje, meu Deus do céu, por conta dos noiados aí, dos craqueiros, Campinas virou um verdadeiro Walking Dead. Um Walking Dead. Você andar à noite em Campinas, é das coisas mais perigosas que existem. Porque o Walking Dead, os zumbis, né, que eles estão lá para furtar, para roubar, para comprar craque, e tudo chapadão, louco de craque, eles podem fazer com você o que quiser. Está terrível. E a polícia militar, sozinha, não dá conta de combater, até porque a nossa lei impede. Você pega lá o craqueiro lá, se ele não tiver com nada, não tem como fazer nada. Se ele tiver com uma, duas pedinhas ali também, você vai levar para a central de flagrante e não vai resolver nada. Às vezes o craqueiro sai até na frente. E ainda aparece um monte para ficar tratando deles lá no ginásio de esporte. É um problema terrível. É o nosso apoio aí à população de Campinas, que deveria ser muito mais respeitada, afinal, Campinas é a mãe de Goiânia.